E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 2 Remake. Eu estava explorando aqui pra achar onde eu tinha que ir e eu voltei aqui pro esgoto, onde eu matei esse bichão aqui, né? Vocês lembram do último vídeo? Eu lembro onde eu usei aqui a manivela? Eu reparei que tem um elevador aqui que eu não usei ainda, então vamos usar ele. Talvez seja aqui o caminho certo que eu tenho que ir. Eu não consigo saber onde seria outro lugar. E queria agradecer a todos aí que estão assistindo a série de Resident Evil, a todos pelo feedback positivo, pelo like. Vocês são foda, rolo de filme, lugar escondido. É o nome do rolinho de filme. Ok, mais munição. Esse bicho não vai levantar não. Uh, uma mochila maior faz tempo. Olha só, faz tempo que eu não pegava uma mochila maior. Eu nem tô com tanto item no inventário, né velho? Tô meio miado de item. Aqui peguei tudo. Ok, sala de trabalho. Ah, tá. Aqui, ó. Susto, velho. Da onde esse cara veio, mano? Que corno. Ah, nossa, velho. Ô, você não fez isso comigo, mano. Nossa, que susto, mano. Puta que pariu. Era o cara que tava deitadão, aí ele levantou. Levantou na miúda, seu... Filha da puta. O bicho não morre. O bicho não morre nesse jogo. Zumbi mais morto vivo do que vivo morto? Hã? Nossa, mas que susto. Ô, ele me abraçou no silêncio da noite. Ah, você tá me zoando. Ah, eu tenho faca. Nossa, esqueci. Fazer tanto tempo que eu não tinha faca que eu até esqueci. Nossa, que cagada. Aí eu... Mentira, velho. Fazer tanto tempo que eu não tinha faca que eu esqueci. Tá, mas agora eu posso voltar. Ah, agora eu posso voltar. Isso. E essa porta... Não é possível. Mano, odeio os zumbis desse jogo. Não morrem. Caralho, que chato, velho. Essa porta realmente tá trancada, né? Eu não sei o que é preciso pra acessar aqui. Uma chave. Pra lá eu já fui. Então, eu vou pegar esse item aqui. E voltar. É, ele... É, mano... É, eu tenho que voltar. Tem que voltar. A sala do descanso tá... Fechada também. Peraí, não era aqui, ó. Opa. Não era... Aqui que eu vinha. Desce. E tem um lugar fechado aqui, ó. Talvez vão pra volante. Eu vou lá colocar o negócio. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Vamos ver se é mesmo. Ah, não levanta não. Pelo amor de Deus. Eu não quero gastar munição, não. Leon. Lanterna aí, porra. Pô, tinha que ter a opção de eu... Acender a lanterna na hora que eu quero. Isso. Pra cá. Hum, mas vai ter um bicho aqui. Mas com certeza vai ter um bicho aqui. Daqueles que... Que brotam da água. É. Aí não é... É um zumbi normal. Puta, não é um zumbi normal. É a família Adams inteira. É, acabou minha munição. E agora? Junto os dois aqui. Dois tiros em um só. Três... Puta, merda, hein? Não é aqui. Sobe. Agora a gente usa isso aqui. Tô bem ruim de munição, cara. Agora eu tô com bastante espaço no inventário e pouco item, tipo... No caso de munição, que é útil, eu tô sem. Seria bom se os zumbis dropassem item, né, velho? Ah, beleza. Aqui, ó. Dei a volta. Será que foi útil? Bom, pelo menos eu abri uma passagem. Tem um... Ah, olha. Opa! Tem tudo aqui, ó. Tem a chave das duas portas lá que eu preciso. Maravilha. Ô, não tem um save, não? Alô? Ô, mas aí ferrou, né, cara? Isso aqui tá fechado também. Coitada aí, ainda tá quase morrendo e eu tô aqui passeando. Olha só, mais um lugar fechado que eu posso usar isso. Isso aqui tá sendo bem útil. Será que... Eu acho que é a última vez que eu vou precisar usar ele. Quer ver? Vamos, cinco dias. Não, vai ter mais utilidade ainda. Que isso. Que absurdo. Tá, subo tudo ali. Cara, não tem munição de nenhuma arma. Se algum zumbi acordar... Se qualquer merda que der, eu morro. Hum, mas peraí. Eu só acabei voltando. Não tinha bicho na água aqui, ó. Tem dois mortos. Vocês não podem levantar, já estão mortos. Eu voltei pra onde eu comecei o vídeo. Que era no elevador. Elevador, elevador. Se tiver zumbi no caminho... Volta o elevador. Eu tô mais perdido que o Batman. Ah, beleza. Eu subo o elevador aqui. Aí eu posso abrir aquelas portas. Sem bicho, por favor. Ah, o idiota que me chupou o pé aqui. Que me abraçou por trás. Com um ótimo infarto. Você é louco. Coração fraco. Meu coração é regado de flor. Te regando, amor. Você vai me amar. Olha a chavinha ali com... Com o negócio do xadrez. O que é isso? O que é isso? Eita! Vai ser de secret, né? Tranquilo. Vamos ler isso aqui. Panfleto do festival de jazz. Olha só. Legal. Legal. Mas qual a utilidade disso? Opa! SZF. Já achamos a utilidade. SZF. SZF. Tá bom. Já vou. Vou ficar com o papel. Munição. Preciso de munição. Obrigado. Eu abro e corro, né? Porque não sei se vai sair um zumbi aqui dentro. Sai uma vez só, mas já traumatizei. Não. Isso aqui não vai ser útil. Antes de ir pra... Olha, tem coisa aqui que eu não vi. Pó, eu posso fazer alguma... Não. Cara, o negócio de revelar filme... Ele é só lá na mansão? Na delegacia? Vou botar isso aqui de volta. Só pra abrir aquela porta lá. Tá dando tudo certo, por enquanto. Alô? Preciso de um save, mano. Nossa, achei que o que é isso aqui? Pólvora. Beleza. Pólvora diferenciada. A gente já faz aqui. Combina. Outra pólvora malera. Devia ter feito a... A munição de 12, né? Mosquei. Aqui tudo pego. Tudo em ordem. Vambora. Vambora. Caramba, não tem nenhum save, cara. Se eu... Se eu morrer, morri. Se eu morrer, eu vou ter que fazer tudo. Traumatizado. Estou impactada. Aqui tudo certo. Vamos passar... Passar pela passagem secreta. Só o Leon mesmo pra confiar nesses elevadores ali, né? Mas vai vir o chupa-cabra dali de cima? Meu Deus do céu. Save! Me dá um save? O que é isso? Olha, vida. É um mint. Que maravilha. Ou seja, estou ferrado demais porque vai vir o chupingole gordo. Leon. Lanterna, porra. Isso. Caralho, mano. Finalmente. Nossa, estou muito sentindo alguém me perseguir aqui. Ai, meu Deus do céu. De novo esse negócio, né, velho? Como que... Até agora eu não sei. Olha só, cano longo, falcão relâmpago. Maravilha. Olha só, hein. Quem diria que o distintivo seria útil ainda? Quer dizer, o jogo... Ah, agora ele não vai mais ser útil. Nossa, mas ele me mostra esse item lá no começo do jogo. Nem lembrava dele. Agora eu posso descartar já. Tranquilo. Estou com várias coisinhas aqui. Arma carregada. Só não tenho munição de escopeta. O Magno na mão. Faz bem pro coração. Essa área eu já passei? Essa área eu já passei. Se eu já passei é porque não é pra ter zumbi. Pelo amor de Deus. Nossa. Mas isso aqui vai dar ruim. Preciso subir ali, ó. Preciso ir pra aquela sala. Não, eu voltei. Nossa. What? What? Nossa, velho. Eu voltei pro... Voltei pra delegacia, mano. O que é isso? Calma aí. Calma aí que eu tenho que pensar se eu desço aqui ou não. Ué, já não tem pego essa granada? Meu Deus, velho. E agora? Eu desço ou não? Eu não sei se eu desço ou não. Eu preciso não ser. Ah, vou descer. Não dá pra descer. What the fuck? Agora eu me perdi total. Eu achei que ia dar pra descer. Agora eu vou ter que voltar tudo. Serinho? Eu achei que eu tava indo pro caminho certo. Que era pra onde eu tinha que colocar as pecinhas de xadrez. Mas não, velho. Eu voltei pra delegacia. Posso subir. What the fuck? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Por que daqui que eu vim? Pera aí, né? Deixa eu só garantir. Não lembro mais de onde eu vim. Ah, não. Eu vim de lá de baixo mesmo. Vamos usar esse elevador. Vamos usar esse elevador. Onde eu vim parar? Sala secreta. What? Que sala é essa, mano? Eu já vim pra cá, mas... Tem nada aqui. Eu sempre olho e nunca tem nada, né? Ah, eu sei onde é. Voltei pra delegacia mesmo. Vamos salvar. É onde... Eu vou sair lá na área principal. Onde eu fiz o primeiro puzzle. Que abriu a entrada pra... Pra área secreta. Não é? Quase a certeza. Mas por que eu tô voltando na delegacia? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, é isso mesmo. Onde o... Larry, Mary, Marvin... Sei lá o nome do cara. Tava aqui. Voltei. Voltei, galera. Tudo bem? Começando agora a nossa série de Resident Evil 2. Eu espero que vocês gastem. Salvo aqui, né? Só pra... Tá, mas e aí? O que eu tenho que fazer aqui? Bela bosta. Será que... Nossa. Mentira que eu vou ter que sair da delegacia e dar a volta tudo de novo pelos esgotos. Aqui tá tudo certo. O que é isso? Tanque revelação. Ah, vou revelar a foto lá. Vou lá revelar a foto? Pronto. Será que é mais fácil? Por aqui mesmo. Vou lá revelar a foto. Já tem zumbi rosnando. Espero que o grandão não esteja aqui. Porque... Se eu li direito... Se eu li direito, a foto diz que... Indica um lugar escondido. Um lugar secreto. Vamos descortar porque dá. Dá. É mais fácil. Esquisito, né, velho? Agora já... Ai, não tem essa puta chave. Até agora não tem essa merda, essa chave. Oh, holy shits. Eu não sei onde pegar. Holy fucking cheetos. Eu não sei onde pegar essa merda. Cara, eu esqueci completamente que faltava uma chave ainda. Oh, eu tenho que dar tudo à volta mesmo. Nem era pra você estar aqui, cara. Eu só não quero que venha o... Zé Linguinha. Paciência pra isso não, cara. Ih, muito barulho. Que isso, porra? Que isso, porra? Será que eu pular é mais rápido? É, pular é mais rápido. Mais perigoso também, mas... Vamos lá. Eu vou dar aventura. Eu vou dar loucura. Pra lá. Ó. Ok. Bicho morto. Fiz um estrega aqui no Gaminho, hein? Agora eu tô muito curioso pra revelar aquela foto ali, velho. Revela e já salva. Vamos ver o que temos aqui. Esconderijo. Ok. São duas mesas. Beleza. E aí? Esconderijo. Mas que esconderijo? Ah, bela bosta. Posso... Cadê a foto? Não posso virar. Não posso fazer nada. Essa chave também não é mais útil. Essa chave também não é mais útil. Agora esse aqui também não é mais útil. Eu precisava voltar lá pro bagulho de xadrez. Precisava muito voltar lá pro bagulho de xadrez. Como? Não sei. O que mais que eu tenho que fazer na delegacia? Tinha um cofre pra abrir. Tinha um cofre pra abrir que provavelmente é aquele cofre que tá lá na sala do xadrez. Cofre não, desculpa. Armário. Não ficou um cofre pra cá. Um armário pra cá não, né? Ó, aqui eu não fiz tudo ainda. Tem um negócio pra pegar aqui. E tem uma coisa na biblioteca. Nessa parte eu morri, né? Não, nessa parte não. Naquela parte que tem os... Os zé linguinha. Tem uma parte lá que tem os zé linguinha. Vou só pegar essa pólvora aqui. Será que era aqui o esconderijo? Tem alguma sala aqui. Alguma mesa aqui. Era uma mesa com copinho. Vamos ver a foto de novo. Às vezes tem um compartimento secreto aqui, né? Mas... Tá com cara que não. Tá com cara que não. Tá, uma mesa com copo deitado e a outra mesa com rádio. Copo deitado, telefone e rádio. Copo deitado, telefone e rádio. Não. Não tão bem. Opa. Ah, achei que era um rádio. Será que é a sala principal? Aqui, ó. É aqui mesmo. Opa. Que maravilha. Caixa de madeira. Sepo de madeira. Opa, achei outro rolo de filme. Ué. Eu só apertei o X pra fechar, achei outro rolo de filme. What the fuck? O que será? E essa caixa de madeira? Não, quero combinar. Não, quero examinar. O que teremos aqui? Olha só! Olha que tal. Falcão. Peço personalidade para falcão relâmpago. Combinar. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Olha, só peguei uma mira laser. Nice. Achei que ia dar zoom, mas não dá zoom. Não dá zoom mesmo. Não dá zoom não. Tá, eu tenho mais uma foto para revelar. Vamos lá. Ainda tem biblioteca. Tem alguma coisa na biblioteca que eu não fiz ainda. Alguma coisa na biblioteca que eu não fiz. Eu não sei. O que que é? Eu vou terminar de... Eita, susto. Vou fazer tudo o que eu tenho que fazer aqui, né? Depois a gente já vê o que temos mais para onde ir. Que foto é essa? É a foto... É a Rebeca, mano. É a foto da Rebeca. Olha que... Nossa, é a foto da Rebeca, mano. Não é um easter egg essa parada aqui. Ah... Da hora, da hora. Hei, agora tem a fotinha da Rebeca. Não fala que é ela, só para confirmar. Novata em ascensão. É a Rebeca, não fala. Ela está até com o arpedia ali. Que massa. Que da hora. Caramba, hein? Cagada. Acho que é um easter egg, né? Encontrei um easter egg. Rebequinha, toda líder de torcida ali. Beleza. Vamos para a biblioteca. Eu acho que eu vou passar por aqueles lambicu. Que eu acho que agora eu consigo matar eles. Aí eu já fico livre. Esse armário foi aberto. Ah, sério? Aí não, né, jogo? Aí você me quebrou, né? Aí eu nem abri a porta e... Isso aí. Pô, aí me fudeu. Olha esse jogo aqui, roubado, velho. Não era para ele estar aqui. Beleza. Desfalecido. Para cá não tem mais nada. Aqui dentro tem outro. Sério? Por quê? Por onde ele veio? Por onde ele veio? Era o que estava aqui por... Será que ele deu? Eu não sei. Me fudeu, cara. Estou na merda agora. Não posso morrer para esse cara, não. Só para garantir, né? Aqui está tudo pego. Vamos abrir essa porta. Finalmente desemperrar isso aqui. Vamos, leão. Força. Isso aqui é homem, né? Trabalho escravo. Vou usar isso aqui, mano. Me fudir. Para cá não tem nada para pegar. Voltei para a... Embaixo aqui na biblioteca... Está me dizendo que eu preciso de alguma coisa ainda, que eu não sei o que é. O que eu não peguei aqui? Está vermelho. O que eu não fiz aqui ainda? O que eu não fiz aqui ainda? Será que você deixou algum item escapar? Na mãozinha. Na mãozinha, não sei o que eu não... Cara, vem. Me puxa aí com o seu braço direito. Você não é bom? Me puxa aí com esse braço direito. Desfalece. Será que tem algum item... Opa! Aqui! Olha só. Era só isso. Como eu não vi isso? É que eu também... Aquela hora que eu... puxei o negócio... O bicho estava correndo muito atrás de mim. Né? Tem o escritório do chefe... Que eu não fui ainda. Que eu preciso ir. Mas não sei como. Desceu de novo? Acabei de matar seu irmão. Foi sim. Não foi! Porra de arra. Morre! Desgraça! Isso aí, sucesso. Sucesso! Agora eu não sei o que eu tenho que fazer. Obteve o componente eletrônico. Foda-se. Não estou mais com esse objetivo. Agora eu tenho que sair da delegacia mais uma vez. Vou salvar aqui. Pensar para onde irei. Para onde irei? Para onde? Não sei. Tem lugar que eu quero ir, mas é meio longe. Onde irei? Tudo feito. Tudo feito. Tudo feito. Tudo feito. Só não está feito as áreas que eu preciso da chave porta de copas. Vou explorar para ver onde é. Bom, depois de 59 anos, estou, acho que, voltando para onde eu queria ir. Na verdade, nem sei se eu queria ir lá. Está quase saindo Resident Evil 3 Remake. Eu estou procurando a saída do 2 ainda, moleque. Está foda. Está foda. Beleza. E aí? Eu voltei para cá, mas... Tem alguma coisa nessa sala que eu não peguei ainda, né? O que será? Ah, aqui. Como que era mesmo? Ah, aqui. Era... Ixi, cadê o panfleto? Cadê o panfleto? Era o bagulho de Jazz. Ah, mentira que eu não... Mentira que ele não ficou salvo. Puta que páreo. Sério? Ah, não. Tem que estar aqui, velho. Tem que estar aqui. Aqui, ó. SZF. S... Z... F. Oh, maravilha. Maravilha. Já vira o mestre. Obrigado. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Agora aqui, essa sala está completa. Mano, não adianta nada. Eu não tenho todas as peças do xadrez para colocar no negócio. Eu peguei mais uma peça do xadrez, só não sei onde estão as outras. A que eu peguei era o quê? A que eu peguei é torre. Torre... Deve ser por aqui. Mas não adianta nada eu colocar a peça aqui. Se eu não tenho todas, ainda faltam duas peças para eu pegar. Falta o quê? Não sei o que que falta. Ih, eu não sei onde pegar. Falta duas peças. Exatamente duas. O que que é isso? Tocador de vídeo. É, mano. Agora me perdi de novo. Como sempre, eu acho que eu fiquei preso porque eu sou burro e não preste atenção nas coisas. Reparei que nessa área aqui inferior, está vendo que tem uma escadinha aqui? Eu não lembro de ter acessado essa escadinha. Eu vou tentar ir lá. É o único lugar que eu consigo pensar, velho. Meu Deus. Alguém me erra. Nem sei como eu acesso lá. Acho que é para baixo. Está escrito inferior. É, isso. Caramba. Tá, eu preciso... Para cá, ó. Para cá. Isso, para cá. Para cá. Eu passei por aqui já. Já, né? Eu abri o negócio. Mas eu passei há pouco tempo para cá. Foi onde eu peguei a chave ali na parede. Eu não reparei que tem uma descida para cá. Ou se eu reparei, eu não fiz. Eu acho que eu até reparei, mas eu não fiz. Ah, meu Deus do céu. Porque eu estava querendo abrir as portas. Eu acho que é aqui mesmo. Olha o crocodilo que eu matei. Tem uma erva ali. E esse bicho vai levantar. O que foi isso? O que foi isso? Não vem em mim, não. Não vem em mim, não. Nossa. Meu Deus do céu. Isso está ficando pior. Tá, mas eu não sei se eu tenho que ir para cá mesmo. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Ah, achei um caminho de Deus, eu acho. Não sei se é de Deus, mas... Achei um caminho para onde seguir. Ah, vai dar ruim isso aqui, hein, cara? Nossa, esse esgoto aqui... Eu vou ficar com a minha... Essa arma é muito forte, né, velho? Isso aí é louco. Essa arma é muito forte. Minha nível é mais forte que a 12. Mas tem mais... Não 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 tem mais... O problema é que eu tô gastando toda a munição dela E eu não sei se eu deveria, né, mano Deve ter alguma coisa O que é isso? Opa Só foi eu falar Só foi eu falar Nossa, minha boca tá santa hoje Foi só falar, já vi o que eu queria Quero um milhão de reais na minha mesa agora Obviamente, né Não faz nem costa Talvez eu tenha gastado um tiro à toa nesses bebinhos Talvez O que é isso? Se andar por aqui não é legal, velho Andar por esses... Não é legal Deixa eu ver se tem alguma coisa ali Dá uma espiada, né O bicho veio daqui é porque tem coisa boa O que era aquilo? Não sei Só vamos Onde eu cheguei? Tô indo pro almoxarifado O que que vai ter? Almoxarifado geralmente tem coisa boa Dá vários itens aí, por favor Me deixa cheio de itens Porque se tiver que enfrentar o... Deixa o caveirinho Eu quero estar preparado Ah, sabia Era muito spot de coisas escondidas 20 anos de curso, velho Quero que sinta toda essa emoção Beleza O que teremos aqui? Ih, eu posso acessar? Só voltar e dar uma olhada Aqui eu não posso acessar É o lança-chamas? Ih, deixa eu ver É o lança-chamas Olha, é uma peça O componente eletrônico Beleza E onde ele abriu? Na verdade ele me fechou aqui, né Isso sim É o... Torre Dama Não, torre eu já tava, né, velho Tá, eu preciso... Ok Nossa, será que as outras peças estão aqui também? Ih, eu acho que sim Ah, é a rainha Ah, eu tinha que colocar a rainha aqui pra... Nossa, será que eu tinha a rainha? Eu não sei se eu tinha a rainha Peraí Bispo Peão Não Sorte que eu não tinha a rainha Senão eu ia ficar muito pistola Porque eu ia ter que acessar ali Tá, mas onde tá a rainha? Só falta ela, eu acho Acho que só falta ela Putz Putz Opa Como eu chego ali Alô? Na verdade eu acho que é só pra descer, né Não pra subir Hum, peraí Preciso voltar Preciso voltar Na verdade não, eu não preciso da rainha não, velho Porque eu não peguei um bagulho que não tinha a rainha Vamos tentar conectar isso aqui É, na verdade essa é a rainha Tá escrito Queen Tá escrito Queen Eu li rainha Mas na peça tá escrito Dama Porra é essa? Porra é essa? Deixa eu só ver se não tem nada pra eu pegar aqui Ah, esse barulho não tá legal não Beleza Peguei o Eita Desmai Me dá ela de volta Agora eu tô com todas as peças que eu precisava Tô com todas as peças que eu precisava Só não Peraí, como que eu fazia pra ter acesso ao É, como que, tipo Eu acesso aqui Aqui Quanto mais tempo você incendiar um alvo maior serão as chamas criadas Ah, 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 ah Tá, já entendi O que é o puzzle de todo lugar, véi? Quem criou esse bagulho? Cheio de puzzles, essa desgraça Esse puzzle aqui é mais fácil que... Morrer Morrer cagando, ok? Agora eu só estou com medo do caminho de volta Ih, vai, vem enfrentar o leão agora Como eu saio daqui? Beleza Tem muitos zumbis me esperando Nossa, velho, eu tô ferrado pra voltar aqui agora em meio do teu caminho de volta mais... Tranquilo, não? Mas vai dar ruim Pô, eu matei todos no caminho, não aparece mais nenhum, não Eles ainda botam uma música sinistra Pra você ficar em choque Tá, tá marcado que tudo que foi pego Peguei tudo mesmo? Parece que sim A gente pode voltar pro nosso lugar do puzzle do Shadow Ô, cu! Aí você me trollou o game Ah... Só uma facada Ah, que delícia, cara Que delícia, cara Como é bom gravar fogo nas coisas Agora eu só não sei como que eu recupero essa munição aqui Toma cuidado, guardar agora Não ficar usando à toa, não Beleza Eu vim daqui Então bora lá Aí, ó É só começar a prestar mais atenção nas coisas Que eu... Que dá tudo certo Vai dar tudo certo Deus do céu, velho Pô, mas é a segunda vez que alguém me abraça e me... Qual me mata do coração hoje? Achei que só uma pessoa seria capaz de me abraçar e me matar no coração Mas esses vagabundo conseguem também O que que esse idiota tava fazendo aqui me esperando? É... Porra aqui E o filho da puta... Nossa Eu tô com a munição na merda Mano, não morre Essa é toda a minha munição Que chato Que chato Era pra cá mesmo que eu tinha que ir? Isso Maravilha É agora então É agora então Que abrimos a porta E salvamos a nossa querida Amiga Aida Na verdade eu acho que eu vou... Como eu... Pelo jeito eu vou demorar um pouquinho no puzzle Eu vou fazer ele e terminar o vídeo que... Na próxima a gente salva a Aida Aqui Vamos ler de novo, ó Torre e cavalo na mesma parede Aqui tá a torre Cavalo na mesma parede Rainha e a torre ficam opostas A torre tá no meio Então aqui é a rainha Então aqui é a rainha Aqui só nos resta colocar O rei E... Será? Será? Será de primeirinha? Vem com o papai Vem com o papai do xadrez, moleque Vem com o papai do xadrez Você é louco De primeira Cagado demais Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo a gente já começa Salvando a Aida E com certeza absoluta Vai vir aquele capeta Que tá rosnando ali No ouvido dela faz tempo Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou Espero na próxima Tchau, tchau